O pessoal do Youtube do Kawaii, mulheres, crianças, idoso, cada um tenta levar o Youtube para o Kawaii porque a modificação, a liberdade de mídia que tem no mundo todo, nesse exato momento, o mundo todo consegue me ver então isso aí acaba sendo muito bom e no mesmo tempo até perigoso então esse pessoal que fica apresentando o Kawaii, apresentando o Youtube, são pessoas tentando pessoas que tentando trabalhar de maneira que está no momento tentando, um sonho que a pessoa tem de acertar a boa e ganhar mais não são pessoas, talvez a pessoa está dançando, está levando o trabalho bastante certo tem gente que tem 500, 600 mil inscritos no Kawaii, no Youtube eu creio que essas pessoas aí já conseguiu o seu objetivo já está ganhando dinheiro tudo é transformação do momento é isso aí, um abraço, um beijo a todos espero que você entendeu e dá like, dá joia comenta no vídeo da pessoa seja no Youtube ou qualquer aplicativo no Kawaii, TikTok é isso aí, vamos formar uma corrente no mundo todo vamos nos descorrentar